Vamos aqui com a Aninha mais uma vez, que ela tem informações ao vivo pra gente, minha querida. Isso mesmo, Tony, boa tarde. Mais uma vez a você que nos acompanha, vamos falar agora de um caso que ocorreu no último final de semana. Foi no sábado, quando uma equipe policial pertencente à 5ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Prado Vério, realizou uma ocorrência e acabou salvando a vida de uma criança de apenas um ano, o Noah. De acordo com as informações, esses policiais militares estavam ali na sede da Companhia do Batalhão, quando um carro acabou vindo na contramão, foi de encontro a eles, pararam o carro, algumas pessoas saíram desesperadas do veículo, com uma criança no colo e alegaram para os policiais que essa criança teria se engasgado e estava, então, já desacordada. Após isso, um soldado da Polícia Militar iniciou a chamada Manobra de Heinz, que é um procedimento, quando a gente tem esse tipo de situação de engasgamento, por exemplo, de crianças, de bebês, e que serve para a desobstrução das vias aéreas. Esse procedimento durou cerca de dois minutos e, com o auxílio dos outros policiais militares também, eles conseguiram, então, fazer com que o bebê, com que o Noah voltasse a respirar. Após isso, ele também foi encaminhado para o Hospital Universitário do Cajuru, recebeu todo o atendimento médico e, inclusive, continua sobre os cuidados médicos, então, da equipe do Cajuru. A gente segue acompanhando essa situação, mas que bom que tivemos aí um final feliz para essa situação, que acaba sendo até mesmo recorrente do engasgamento de crianças. Tony? Sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, o preparo deles, treinamento, dedicação, que nada você consegue de graça, seja lá qual for a sua profissão. Com certeza, Tony, a importância desse preparo. E sabe, Tony, quando enviaram essas informações para a gente do link, eu até lembrei de uma matéria que nós fizemos de um projeto de lei que tramitava na Assembleia Legislativa do Paraná faz alguns meses, que buscava justamente estabelecer com que toda maternidade, com que todo hospital, se fosse do desejo dos responsáveis, dos acompanhantes da criança que está para nascer, oferecesse essas instruções para que os pais pudessem sair do hospital, da maternidade, preparados para situações como essas. Então, é muito importante, de fato. A gente sabe que tem muitos pais que realizam esses cursos de primeiros socorros para saber como reagir em uma situação como essa, mas, de fato, também esse preparo por parte da Polícia Militar faz a diferença e a gente sabe, não é raro a gente trazer informações como essas que eles conseguiram salvar a vida de crianças, e dessa vez foi com a do pequeno Noah, Tony. Verdade. Obrigado, querida. Um abraço para vocês. Olha, a nossa Polícia Militar, os bombeiros, fazem partos, fazem coisas assim muito especiais. Não é à toa que a criançada é apaixonada pelo policial, pelo fardamento. E, de vez em quando, o lado social da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, também realiza esse tipo de evento. Vai na casa do garotinho, dá lá um presente. Aquela coisa para criança tem um significado fortíssimo, não é, minha gente?